Música O Revista da Semana está de volta e nós estamos aqui na Clínica de Fisioterapia da Unifev. Agora nós vamos conversar com alguns alunos que fazem estágio aqui e também com os pacientes. Confira. Música Amanda, eu queria que você contasse para a gente o que você aprende aqui no estágio e qual a importância dele para você. Bom, no estágio aqui de Neurologia a gente lida bastante com pacientes com sequelas neurológicas e é muito interessante porque a gente pode ter a oportunidade de colocar na prática tudo o que a gente aprendeu na teoria na sala de aula. E é muito interessante a gente ver a evolução desses pacientes, por mais que eles tenham uma evolução um pouco mais lenta, só que a gente consegue proporcionar para eles uma melhor qualidade de vida, consegue ver a satisfação que eles têm em virem aqui até a clínica. Então isso é muito gratificante. Música Isso aqui para a gente é muito bom, é novo, é necessário. Isso aqui é uma base para a gente, porque isso daqui, se for para ver, isso aqui é uma base, é a base. Depois que a gente for para o campo de trabalho fora, depois de formado, que a gente vai realmente aprender de verdade, mas é muito bom. E o caso da Anaísa, para mim foi uma novidade, é diferente. Quando ela chegou, que ela falou o que ela tinha, que ela chegou totalmente com a mão para dar um flexor, não fazia nada. Ela falou que sentia muita dor, que eu fiz um plano de tratamento para ela, que a gente fez o eletroestimulação. E com o tempo foi melhorando, a gente foi fazendo alongamento, foi melhorando, a gente começou a fazer fortalecimento muscular. Então o trabalho foi fantástico, para mim foi uma sensação única, uma coisa muito gostosa, de verdade, de você ver uma pessoa que você está tratando e ter resultado. E para ela foi um resultado fantástico, gostei, de verdade. Eu fui queimada pela água viva no feriado do dia das crianças e atingiu o nervo radial. E aí você ficou sem o movimento da mão, foi isso? Isso, 100%. Eu cheguei que eu não conseguia nem fazer um movimento. Com dois meses já estou conseguindo, já estou conseguindo colocar a mão, fazer praticamente quase tudo, escrever, fazer quase tudo. A gente aprende bastante em sala de aula, nas aulas práticas principalmente. E a gente pode aplicar tudo o que a gente aprendeu nas aulas práticas nos nossos pacientes, porque são diferentes pacientes com várias sequelas, porque a gente tem três setores de estágio esse semestre, que é o de cardio, neuro e muscula esquelética. Aí em cada setor a gente aplica o que aprendeu em determinadas matérias. E no caso da Priscila, que você atende ela, já deu para perceber uma evolução, né? Sim, uma evolução bem grande. Foram sete sessões. Na primeira sessão a gente já teve uma evolução e tem progredido bastante a evolução dela. Sofri um acidente de moto e eu tive uma fratura no joelho, que eu precisei estar fazendo uma cirurgia e colocando placa e pinos. Faz três semanas que eu estou fazendo fisioterapia e essa é a sétima sessão. E eu já vi um resultado bem grande, porque antes eu não conseguia nem levantar a perna, por causa que teve uma fraqueza muito grande muscular. E agora, além de eu levantar, eu já estou começando a dobrar a perna de novo. Como que é ser atendido aqui pelos alunos? Olha, é muito bom. Todos eles têm uma experiência já, pelo fato de estar trabalhando com outras pessoas também, né? E elas são muito atenciosas, então é muito bom. E o legal é que é de graça aqui, né? É verdade, de graça, que é a melhor parte. Eu sinto muita segurança, porque os alunos aqui estão sempre supervisionados pela professora Ana Paula. E eles fazem tudo direitinho, porque se acontecer de não estar fazendo certo, ela vem e corrige. Eu tenho segurança. E melhorou bastante o tempo que a senhora está fazendo aqui a fisioterapia, então? Melhorou bastante. Eu tinha dores horríveis. Agora eu tenho, mas é menos já. O que a senhora tinha? Eu tenho problema de bursite e tendinite nos braços. E então, principalmente agora que está chegando o frio, dói mais. E fazendo a fisioterapia, melhora. O estágio é muito importante para a gente, porque a gente pode aplicar na prática, a gente aprende na teoria, né? E a gente tem um convívio com as pessoas, já tem uma interação com as pessoas que a gente vai tratar futuramente, né? Na vida profissional. E ele é muito importante para a gente. E o que você fez hoje aqui, então, com os colaboradores? A gente pratica ginástica laboral aqui na Unifev. Eles gostam bastante. E é bastante divertido, assim. Eles se divertem, eles distraem, conversam. É bom a gente ter um bom relacionamento, assim, de amizade. Vai criando um vínculo, né? Qual foi a atividade passada para os colaboradores hoje? A gente pratica ginástica laboral, que a gente faz alongamento, que é bastante importante para eles. A maioria é bastante encurtada, a gente faz os alongamentos, que melhora bastante as articulações, a mobilidade. É bastante importante para eles e para a gente também poder aplicar na prática. Esse momento é muito importante para a gente estar se posicionando melhor no trabalho, no andar, né? Em todos. E se torna também um momento de lazer, porque estão todos os amigos. É esse momento que a gente fica descontraído no trabalho, né? E a senhora falou que te ajudou bastante também, né? A gente ajudou bastante nas articulações. Está ajudando, né? Não só a mim, como os outros também, a gente percebe, né? E as meninas que estão ajudando aí, ensinando, estão muito a 10. A gente aprende a lidar com as sequelas neurológicas que cada paciente tem, casos diferentes um do outro, bem diferentes mesmo. Conver com pessoas diferentes, de casos diferentes, que a gente aprende como tratar cada um de forma separada ou globalmente. A gente aprende a conviver e ver a qualidade de vida que o paciente vai tendo ao longo do período do tratamento. E é muito importante. É muito bom o estágio. A gente aprende bastante coisa. É bem divertido, é dinâmico. Gabriela, você está no primeiro ano da fisioterapia. Queria que você contasse para a gente qual a importância de já estar conhecendo todas as áreas. É importante para a gente conhecer todas as áreas no primeiro ano, que a gente sabe o que a gente quer futuramente. A gente já pode, desde agora, estar escolhendo o que a gente quer se adaptar depois que acabar a faculdade. A gente cria uma ideia do que a gente quer. Eu me interessei pela neurologia e é uma forma de nós alunos ver o curso, se nos interessa mais. Eu estou achando bem legal porque a gente vai ampliando mais os conhecimentos, né? A gente vai vendo onde a fisioterapia pode atuar, onde a gente pode trabalhar também. É para conhecer melhor. Foi um acidente de trabalho, batia a cabeça no ar condicionado, foi onde que chicoteou e aí quebrou a C3 e a C4, que é a cervical do pescoço. E aí na hora eu já não sentia mais nada. Aí foi a correria toda, né? Aí conseguiu, no começo eles falaram que não tinha nem cirurgia, que não podia nem fazer cirurgia. Aí logo depois eles falaram, não, vamos fazer uma cirurgia. Aí foi onde que deu tudo, deu mais certo. Que aí fiz a cirurgia e aí fui recuperação em casa. Aí o resto foi só em casa. Foi bem sofrido, mas conseguiu, graças a Deus. Fui bem recebido, o pessoal aqui ajuda bastante a gente porque... Eu acho que se não é os exercícios que a gente faz aqui, a gente não dá ânimo em casa, sabe? Então isso aqui ajuda a dar um ânimo para nós chegar em casa e viver a vida normal, né? E além dos exercícios que você faz aqui, você falou que eles também passam alguns exercícios para casa, né? Isso, eles ensinam bastante a posição, a não ficar torto direto, sabe? Posição de mão, posição de perna, como fazer o exercício correto. Porque às vezes a gente está lá em casa treinando, mas está treinando errado, né? É que eles ensinam bastante e ajudam bastante aqui também. Aqui eu faço bastante força aqui. Revista da Semana chegou ao fim. Se você quiser rever este programa, já sabe, é só acessar a nossa página no Facebook. facebook.com.br Revista da Semana Uma ótima tarde e eu espero você semana que vem. Até lá! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri